Sabe se desviar Porém o inimigo Me escondeu Ele é fiel a ti Por causa de Tudo que tem Quero ver Continuar assim Se tocares em sua riqueza Se tocares em sua família Ou na saúde Talvez Deus te alcançou Tocares em tudo Que só construiu Com suas próprias mãos Enquanto te alcançou Continuando o que quiser Jamais pode Seu coração E aí começou O sofrimento de Jó E em pouco tempo Começou a perder Tudo Seus veintes Sua palavra Começou a ser O sofrimento de Jó E em pouco tempo O coração De Jesus Onde a sua mulher Deus te alcançou E em pouco tempo De Jesus De Jesus Ele é fiel a tua mulher E em pouco tempo E em pouco tempo De Jesus Eu quero te alcançar